Olá meus amores sejam todos bem-vindos novamente mais uma vez por aqui trazendo as últimas notícias do BBB 23 para vocês mas antes de continuarmos pedindo para você que nos ajude manter o canal que se inscreva deixa o seu like não esqueça também de ativar o Sininho de todas as notificações para você receber os próximos vídeos se embora com as notícias galera como a gente viu ontem o Gabriel Santana foi o 11º eliminado no paredão que disputou com Bruna e a Nini e hoje ele apareceu após a entrevista polêmica que ele deu ontem né falando de alguns brothers lá hoje ele apareceu dando o recado do eliminado agradeceu pela participação eles que amava todos e se direcionou principalmente a Bruna Grifão seu grande amor como a gente sabe né disse que quer manter o contato com ela aqui fora que é não quer perder a amizade dela e tinha alguns recados para passar para ela só que antes desse recado ele se direcionou a todo mundo pediu perdão e disse que amava todos pediu né desculpa dele lá para qualquer coisa depois ele se direcionou para Bruna Grifão para alertar a sister né de coisas que que talvez ela não saiba Larissa já estou mas como ele também já tá aqui fora ele deve ter visto bastante vídeos né eu acredito até que ele ter passado a maior parte do tempo dele assistindo os vídeos polêmicos do BBB né então como ele ama a Bruna e ele é o que pode fazer para alertar ela ele fez ele deu lá um toque para ela ele praticamente colocou um terror na Bruna Bruna ficou bem aterrorizada e apavorada com o que ela ouviu Gabriel tentou alertar ela de que dessas questões racista né que a uma vez ou outra Bruna já cometeu com o de Cássio e também com a Márvila ele se direto ele falou mais em relação a Márvila que não sei se vocês viram mas teve uma ocasião que ela chamou a Márvila de urubu e ele falou que isso tinha pegado muito mal aqui fora e deu a entender que ela se retratasse com Márvila e que ela corrigisse seus erros Larissa ficou muito aterrorizada desesperada é ao encerrar a entrevista ela foi conversar com Larissa ficou e tá morrendo de medo de ser eliminada por conta disso né nessa reta final estão paranóicos com qualquer coisas que eles já tenham feito Gabriel tentou alertar ela com todas essas questões que ela se retratasse que ela tivesse cuidado né que tava na torcida apesar dele achar que manda que Amanda vai ganhar e aí Larissa junto com Bruna Bruna ficou pilhada Larissa tentou acalmar racista dizer para ela que não que tá tudo certo que ela pediu perdão que ela não não houve essa intenção de racismo com ninguém dentro da casa que ela nunca foi dessas coisas e aí a Bruna tá pilhada pilhada mesmo ouvindo o conselho de Larissa ela tá pilhada com medo de ser a próxima eliminada a gente sabe ontem né galera que como a gente viu ontem né ninguém entendeu até agora porque que ela não saiu sendo que ela tava disparada o Gabriel tava encostado nela mas fato é que ela tava na frente em todos os momentos tem muita gente aí achando que é uma marmelada que tiraram ele de propósito que ele era uma planta enfim né como já tá comentei com vocês tem gente gente achando que tá sendo sabotado né se esses reality na verdade sempre acha que é sabotado né que eles tiram realmente quem eles querem ontem eu cantei uma galera achando que mais do que nunca quis a sabotagem né da direção e aí galera deixa o comentário de vocês o que que vocês estão achando o que vocês acharam de toda essa repercussão aí da saída do Gabriel vocês gostaram vocês não curtiram é ele tem tentado dar estoque para Bruno vocês acharam legal comentem abaixo tá bom a opinião de vocês é muito importante para gente até o próximo vídeo fica todos com Deus tchau tchau